DJ Duarte, inigualável Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma puta aí Vai rolar uma puta aí Vai rolar uma puta aí Tava cheia de novinha doida pra fazer hoje Uma fudia no chute Outra em cima da fudia Na casa do seu Zé Vai rolar uma puta aí Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma puta aí Tava cheia de novinha doida pra fazer hoje Uma fudia no chão Outra em cima da fudia Na casa do seu Zé Vai rolar, vai rolar, vai rolar uma puta aí Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma puta aí Vai rolar uma puta aí Tava cheia de novinha doida pra fazer hoje Uma fudia no chute Uma fudia no chute Outra em cima da fudia S10 milindrosa, número um de balsa A mais top da sua vibe Tava cheia de novinha doida pra fazer hoje Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma puta aí Vai rolar uma puta aí Vai rolar uma puta aí Tava cheia de novinha doida pra fazer hoje Essa 10 milindrosa Humilhando a concorrência E rachando a capaça Tava do seu Zé Vai rolar, vai rolar, vai rolar uma puta aí